Minha história é de que em minha última encarnação eu tinha sido um rico varão, vivi em Santos, aos 40 anos, fui a Portugal procurar uma esposa, que tinha 14 anos, casei-me com ela, em sua primeira transa, ela era virgem, só em sua transa, ela não sambrou, sendo que eu pensei que ela não era virgem. Armei uma cilada para ela, dizendo que ela tinha me traído, ela fugiu com índios sendo que eu procurei e ela matei quase uma tribo inteira de índios, quando eu a encontrei ela tinha tido um filho meu. Voltei a ficar com ela, depois de um tempo meu filho morreu. Não demorando muito tempo tivemos outro filho, que teve o mesmo destino do outro filho, faleceu depois de uns anos. Eu com remorso contei a história para minha esposa do que eu tinha amado, ela me largou. Foi morrendo aos poucos em cima de uma cama, não comia, não tinha força mais para se levantar, morri aos poucos. Ah, eu, nome cabalístico, especialista nas forças ocultas, decifrador de quaisquer idiomas ou letras, apresento-me de capa preta e meus inconfundíveis olhos de fogo e tés de cabra. Meu horário é meia-noite, daí meu nome, neste momento, não se encerram as sessões nos terreiros, pois eu estou de ronda. Dizem que São Cipriano, aprendeu comigo tudo o que sabia em relação à alta magia, livro da capa preta. Se você gostou, deixe seu aroi e nos siga para mais vídeos como este.